O princípio de incêndio foi registrado na noite deste domingo nas antigas instalações da Capela do Albergue Bom Samaritano de Pato Branco. O fogo foi proposital e criminoso, feito por mendigos que invadem a área para pernoitara. Populares iniciaram o combate ao incêndio assim que perceberam que havia muita fumaça saindo do local que está abandonado há muito tempo, desde que iniciou a disputa judicial pela posse entre a Prefeitura e a Sociedade Vicentina. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e atuou para assegurar que o fogo fosse completamente controlado. Nós encontramos uma situação com bastante acúmulo de roupa no local. Era um pequeno foco ali, apenas, controlado facilmente. Os populares pediram apoio da nossa parte para conter, devido à preocupação deles de propagação para as residências adjacentes. Mas foi facilmente controlado. Nós voltamos aqui ao local e tivemos acesso pela administração da Casa de Passagem, que hoje, aquela parte lá onde era o albergue Bom Samaritano, está sendo utilizada através de um comodato feita com os vicentinos. Agora, esta parte aqui, onde teve o incêndio na madrugada, está se deteriorando. Daqui a um tempo não vai restar outra medida que não apenas a demolição deste local, que antigamente era utilizado como uma capela, depois, mais tarde, foi utilizada para fazer aqui o brechó que arrecadava dinheiro para manutenção do próprio albergue. Hoje, a gente está vendo tudo por aqui, olha só, destruído. As roupas que ficaram para trás são utilizadas como combustível para fazer fogueira pelos mendigos que invadem o local para pernoitar. Lamentavelmente, esta é a condição de um lugar que foi construído tijolo a tijolo pela comunidade patobranquense. A parte do albergue está bem conservada e está sendo utilizada pelo município como casa de passagem, beneficiando dezenas de pessoas todos os meses que chegam a Pato Branco em situação de vulnerabilidade social. Cirlei dos Santos, coordenadora da Casa de Passagem de Pato Branco, falou sobre o problema da invasão do local por andarilhos, mendigos e usuários de drogas. São andarilhos, são pessoas de rua que, em vez de vir ficar aqui na Casa de Passagem, preferem ficar ali fazendo vandalismo. Porque aqui tem regras. Porque aqui tem regras. Até a próxima. Até a próxima.